Um rapaz e três adolescentes morreram no acidente ontem de madrugada na BR-365 em Montes Claros. As vítimas estavam em duas motos que foram atingidas por um ônibus. Olha, o motorista do ônibus contou à polícia que as motos saíram de uma estrada de terra de uma vez e entraram na rodovia. Testemunhos disseram que as vítimas voltavam de uma festa na zona rural. Vamos ver, balança aí. Um ônibus com 49 pessoas saiu de Campina Grande, na Paraíba, com destino às cidades do Triângulo Mineiro e do Estado de São Paulo. A viagem foi interrompida nesse ponto da BR-365, perto da comunidade rural de Canto do Engenho. O veículo bateu em duas motos. Nelas estavam Wendel Silva Souza, de 21 anos, e três adolescentes. Juan Pablo Fernandes Pereira, de 16 anos, Marcos Antônio Cardoso Soares, também de 16, e Edson Carlos de Oliveira, de 17. Os quatro morreram na hora. A batida foi por volta das quatro e meia da manhã. O motorista do ônibus contou à polícia que seguia no sentido Montes Claros-Pirapora, quando as duas motos teriam saído de uma estrada de terra e entrado direto na rodovia. Ainda segundo o motorista, ele tentou desviar. Após atingir as motos, ele perdeu o controle da direção e o veículo tombou na outra margem. As motos entraram na rodovia, no momento em que o ônibus vinha no sentido oposto, causando a colisão com as duas motocicletas, jogando as duas aqui para o meio do mato. E o que causou, em consequência disso, o tombamento do ônibus, criando várias vítimas de escoriações, sendo que as duas motos tinham duas pessoas cada, quatro que vieram a óbito no local. Com impacto, os ocupantes da moto foram arremessados a vários metros de distância. Um dos passageiros do ônibus, um idoso de 72 anos, teve ferimento no peito. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para a Santa Casa de Montes Claros. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital de Coração de Jesus. Os outros passageiros tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. Eles continuaram a viagem em outro veículo fretado pela empresa de turismo. Moradores da região que acompanharam o trabalho do Corpo de Bombeiros relataram que os quatro jovens que morreram haviam passado a noite em uma festa na zona rural e que estariam voltando para casa quando o acidente aconteceu. Tem a suspeita passada por testemunhas que vai ser levantada que os motoqueiros estavam em uma festa em uma comunidade próxima e possivelmente vai ser averiguado ou estavam alcoolizados. Próximo às motocicletas havia restos de bebidas que as vítimas levavam. Temos a lei seca em vigor há muito tempo e depois da cobrança dessa lei seca e da fiscalização dos órgãos competentes caiu drasticamente o número de acidentes, mas mesmo assim muitas pessoas ainda fazem uso de bebida alcoólica e pegam seus veículos, o que ocasiona ainda muitos acidentes. Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados para o IML de Montes Claros. Eles eram moradores da comunidade rural de Mato Seco. Segundo a PRF, o maior de 21 anos não tinha habilitação e a polícia investiga a origem das motocicletas. Ainda segundo a PRF, o ônibus de turismo estava com a documentação em dia e o condutor era habilitado para conduzir o veículo. Infelizmente, né? Mais um acidente com mortes. O idoso que estava no ônibus continua internado e deve receber alta agora à tarde. Os corpos do rapaz e dos três adolescentes estão sendo velados na comunidade de Mato Seco, na zona rural de Montes Claros. O enterro está marcado para as duas da tarde. Você imagina um motorista de ônibus, sai lá da Paraíba, está aí para o Triângulo Mineiro, está dirigindo numa rodovia em linha reta, sem acostamento, perigosa. De repente, do nada, sai de uma estrada de terra duas motos. Infelizmente, uma pilotada por um menor de idade e a outra pilotada por um rapaz já maior de idade, mas sem habilitação. Infelizmente, os quatro morreram. Infelizmente, os quatro morreram. Infelizmente, os quatro morreram. Obrigado.